Sou ursinho de manhã e abraço o travesseiro Começo com o beijo da mamãe Logo sou um passarinho e vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou peixinho para água Eu preciso dessa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Sou ursinho de manhã e abraço o travesseiro Começo com o beijo da mamãe Logo sou um passarinho e vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou peixinho para água Eu preciso dessa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Ao água, pato, pato, pato Logo temos que jantar Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho, é só uma foca Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Quá, quá, quá Não, Bartolinho, esse é um pato Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho, é só uma ovelha Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho, esse é um lobo Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho, esse é um gato Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho, esse é um cachorro Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho, muito bem Martinho achou um ratinho Embaixo de um botão, botão, botão Que achou Martim, tim, tim Ave é um rato, tutu Mais que caçulululu Era aquele ratutu Que achou Martim, tim, tim Embaixo de um botão, botão, botão Mas que ratinho Mais pequenininho Mas que brincalhão, liu, liu Era uma tim, tim, tim Escolheu o ratutu Dentro de uma meia, ia Dentro de uma meia, ia Escolheu o ratutu Que achou Martim, tim, tim Embaixo de um botão, botão, botão Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Tudo que semeia a colheita Sem horários e sem preguiça Leva gente na escola, leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriquinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa o trator quando não liga Ele é tão forte, como é que pode? Leva gente na escola, leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriquinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Se um dia ele ficar velhinho Vamos cuidar dele com carinho Leva gente na escola, leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriquinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor O meu carro tem bocinha Me parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Furei o meu carro 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 O meu carro tem bocinha Parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Desci, encha a roda Meu carrinho que não para Muito menos funcionando Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro para não ficar sozinho Ficaram todos olhando as galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro que chegou tão arrumado Ele ficava com uma, andando ia com outra Ficavam apaixonadas das galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com o galo O pinguim era lindo, mas ele era muito frio A vida é assim mesmo, como foi no galinheiro Não procure só o lindo, bem fogoso é o primeiro Lembre-se da lição, pode acontecer Não importa o luxo, muito fogo tem que ter Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro para não ficar sozinho Ficaram todos olhando as galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro que chegou tão arrumado Ele ficava com uma, andando ia com outra Ficavam apaixonadas das galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com o galo O pinguim era lindo, mas ele era muito frio A vida é assim mesmo, como foi no galinheiro Não procure só o lindo, bem fogoso é o primeiro Lembre-se da lição, pode acontecer Não importa o luxo, muito fogo tem que ter Está rique, 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 tem que ter Cuidado com o galo peligroso Uma história eu vou contar Que faz de um tempo aconteceu Quando fomos de passeio na fazenda de Zenon Tinha tudo muita calma Mas um dia o caminhão explodiu aquela roda Mas que barulho que arrumou E sua porquinha chorou o bezerro Voou o pato, o cão latiu Mugiu a vaca, bateu o cavalo E aquele galo só desmaiou Ouvia o oi 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 o A fazenda de Zenon, na fazenda tem sossego Mas se tem um caminhão, tem que ter muito cuidado Que explode o bumbum Grito a porquinha, chorou o bezerro, voou o pato O cão latiu, murchiu a vaca, bateu o cavalo E aquele galo só desnaiou O bia, porquinha, o bezerro, o pato, o cachorro A vaca, o cavalo, o galo, que barulho arrumou O bia, porquinha, o bezerro, o pato, o cachorro A vaca, o cavalo, o galo, que barulho arrumou Bem cedinho de manhã Quando vai sair o sol Todos juntos na fazenda Inventam uma canção Uh, uh, uh Quem canta é a vaca Com seu chapéu azul Co, 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 co Disse a galinha falando alto Na varanda do amor I, oh, i Os pitinhos amarelos São os que cantam assim Me, me, me É a ovelha que ouvi Moncela pula só no pé Quá, quá, quá Os patinhos na lagoa Começaram a cantar I, pi, pi Na ponta daquele galho Canta um roxinofeliz Pro, pro, pro Disse o sapo todo verde Que falava sem parar Oink, oink, oink Um porquinho divertido Cantando a mesma canção Quando cai o sol quentinho Todo mundo vai dormir Mas tem alguém que nessa noite Não para de cantar No ornando do amor No ornando do amor No ornando do amor Evite toのは tindyida Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começam a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começam a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começam a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar Baila com suas vacas Baila com suas vacas Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Está no galinheiro? Não está Está no limoeiro? Não está Está botando ovos? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Está no meu balcão? Não está Está no caminhão? Não está Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Está com você? Não está Não está Comendo o meu celeiro? Não está Está no chiqueiro? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha bataraça? Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Aqui vai Oh! Porquinha 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 Foi passear Chega a vaquinha E começa a cantar Porquinha 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 Foi passear Foi passear Porquinha Chega uma ovelha E começa a cantar Meme 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 Porquinha Foi passear Chega o seu galo E começa a cantar Kiki 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 Porquinha Foi passear Chega o papaga Ele começa a cantar Parquinha Parquinha Chegou de passear Parquinha Cansada e deitada E apagou Parquinha 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 Entra na roda quando não tem que falar Sova sua cabeça, tem penacho grande Despenteando, andando, vai E lhe dera de presente aquele grande pente Pra se poder pentear Oi, meu pepe Oi, meu pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi, meu pepe Oi, meu pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar O papagaio pepe mora nesse canho Livre e muito tranquila Muitas vezes no seu carro sai da cidade Vai olhando sem parar Com tanto barulho E é distraído Pela rua se perdeu Mas falando num cantinho Como os passarinhos Uma vicinha, um ajô Oi, meu pepe Oi, meu pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi, meu pepe Oi, meu pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia! Vamos papar! Vamos papar! Vamos papar! E bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos e nota que observamos Sempre canta esta canção Susaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone E bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos e nota que observamos Sempre canta esta canção Música Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos e nota que observamos Sempre canta esta canção Susaninha tem um ratinho Susaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone E bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Jogando xadrez Pipo, Pipo, cadê você? Vem cá! Pipo, comporte-se Mas fica quieto, Pipo! Ai, mas que coisa! Música Eu tenho um sapo chamado Pipo Que pula e pula pelo jardim Ele é verde e não tem ratinho Mas ele pula, pula sempre assim Eu digo Pipo, vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tanto vai ficar Se não parar de girar Pipo, vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tanto vai ficar Se não parar de girar Pipo, mas Pipo, vem cá Esse sapo, vem cá Ai, que sapeca Olha só Já foi pra baixo da cama Música E quando chove pelas poças de água Ele pula e logo vai dormir E é verde e não tem ratinho E ele pula, pula sempre assim Eu digo Pipo, vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tanto vai ficar Se não parar de girar Pipo, vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tanto vai ficar Se não parar de girar Miranda, a coruncha E Mirão, o corjão Assistem o jogo Tipim e pão E patapim Patapom E patapim Mirão e Miranda Miranda e Mirão A bolinha saltitante Chama a sua atenção Eles olham pelas dúvidas Com intelectual desprovação Miranda, a coruncha E Mirão, o corjão Assistem o jogo Tipim e pão E patapim Patapom E patapim E patapom Mirão e Miranda Miranda e Mirão Criticos com ideias fixas Olhando sem boa intenção Rindo sempre Rindo sempre A bolinha Mostrando tudo Que eles são Miranda, a coruncha Mirão, o corjão Assistem o jogo Tipim e pão Tipim e pão E patapim Patapom E patapim Patapom Mirão e Miranda Miranda e Mirão Miranda e Mirão O tempo passa E eles sempre Dizem que não Que não Que não Que não Sem perceber Que o jogo Já faz Já faz ano e meio Que acabou Miranda Miranda, a coruncha Mirão, o corjão Assistem o jogo Tipim e pão E patapim Patapom E patapim Patapom E patapom Mirão e Miranda Miranda e Miranda Miranda e Mirão E patapim Patapom E patapim Patapom Mirão e Miranda MIRão e Miranda Está em Mirão Canta Mirão Está em Mirão A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo, ela faz muu Eu tenho um cavalo verde que faz acrobacia Sabe escovar os dentes, anda de bicicleta Tem a barriga calejada, o centro está deitado E quando eu levo ele no rio, ele entra na água e sai tudo vermelho E quando eu levo ele no rio, ele entra na água e sai tudo vermelho Eu lhe ensinei a falar, sabe dizer, mamãe E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar Sua namorada é loira, muito vaidosa Pinta a boca de vermelho, eu me amo e tu não dona E quando ela deu o cavalo, ela lhe diz Tenho vontade de te comer, você parece um cheiro verde Vontade de te comer, você parece um cheiro verde Eu lhe ensinei a falar, sabe dizer, mamãe E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pula os coelhos Frente ao espelho Dá uma volta E se vão Pula os coelhos Frente ao espelho Dá uma volta E se vão Pertinho, pertinho, pertinho Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Come cenouras Nham, nham, nham Todos os coelhos Dão uma volta E se vão Come cenouras Nham, nham, nham Todos os coelhos Todos os coelhos Dão uma volta E se vão Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Jogam muitos beijos Todos os coelhos Dão uma volta E se vão Jogam muitos beijos Todos os coelhos Dão uma volta E se vão Na rádio eu tinha um pinto Na rádio eu tinha um pinto E o pintinho pio 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 Na rádio eu tinha uma galinha Na rádio eu tinha uma galinha E a galinha só E o pintinho pio 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 Na rádio eu tinha um galo Na rádio eu tinha um galo O galo agora passou E a galinha só O pintinho pio e o pintinho pio E o pintinho pio e o pintinho pio Na rádio tinha um peru Na rádio tinha um peru O turuglublubる, o galucół, o tubo coro-talkou Logo harina corrigo-talkou e o pintinho pio e o pintinho pio e o pintinho pio Na rádio tinha uma bomba na rádio tinha uma bomba e a pomba O turuglublublu galucół, como harina corrigo-talkou e o gato pior e a pomba O turuglublu galucół, como harina corrigo-talkou e o galiacó e o pintinho pio Na rádio eu tinha com cachorro Na rádio eu tinha um bode, na rádio eu tinha um bode E o bode pé, e a cabra meia, e o cachorro uauau E o gato miau, e a pomba ru, e o peru glu 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 Galo coro cocó, e o galinha cor, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Na rádio eu tinha uma vaca, na rádio eu tinha uma vaca E a vaca má, e o bode pé, e a cabra meia, e o cachorro uauau E o gato miau, e a pomba ru, e o peru glu 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 Galo coro cocó, e a galinha cor, e o pintinho pio Na rádio te aboi E a boi mui, a vaca moi, o pá de pé e a cabra américa, o chão, o uau, o gato, o biau E a pão da rua, o peru, o peru, o peru, o calo, o calo, o calo e a cor E o pechiu-piu, e o pechiu-piu E o pechiu-piu, e o pechiu-piu Na rádio te abrador E o abrador, brum, e o abrador Brum, e o pechou, brum, e o pediu Oh, oh, oh Era uma vez uma gata Com uma manchinha preta no focinho E vivia numa casinha branca Com uma janela Debaixo do céu azul Se o verão tocava A gata dizia miau E a estrelinha Descia para ouvi-la E logo sorrindo Subia o céu azul Eu já não moro mais ali Tenho uma casa bonita Bonita como você sonhava Eu sinto saudade da casa Com uma manchinha preta no focinho e vivia Numa casinha branca Com uma janela Debaixo do céu azul Debaixo do céu azul Debaixo do céu azul Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se esca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se esca o chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do cavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do cavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Os seus pezinhos Ele se esca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se esca o chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do cavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do cavião O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto a lua A pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia Este pato me pagarás E com todas as galinhas Sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata levantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacareia E o galo aprendeu nada E a pata cacareia A rã tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu pra cantar A mosca veio e a fez calar A mosca e a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a mosca saiu a cantar Veio a aranha e a fez calar Aranha, mosca, mosca, rã Que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu a cantar Veio o ratinho e a fez calar O rato, aranha, aranha, mosca, mosca, rã Que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu a cantar Veio o gato e a fez calar O gato, o rato, o rato, aranha, aranha, mosca, mosca, rã Que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu a cantar Veio o gato, o cachorro e a rã de junho e a fez calar E a rã ou a mer agradeceria O gato, o rato, 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 o rato Aranha, aranha, a mosca, a mosca, rã Que tava sentada cantando debaixo da água Quando o cachorro saiu a cantar, veio o homem e o fez calar Foi o homem, o cachorro, o cachorro, o gato, o gato, o rato, o rato, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, a rã Que tava sentada cantando debaixo da água Quando o homem saiu a cantar, veio a sogra e o fez calar A sogra, o homem, o homem, o cachorro, o cachorro, o gato, o gato, o rato, o rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã Que tava sentada cantando debaixo da água Quando a sogra saiu a cantar, nem o mesmo diabo a fez calar Seis batinhos eu conheci Cortos, magros e claros vi Tinha um muito especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac Quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac Quac Guiava todos com seu Quac, quac Quac A galinha pintadinha E o galo carijão A galinha usa saia E o galo palitou A galinha ficou doente E o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era o pírio A enfermeira era o urupo E a agulha da injeção Era a pena do pavão A galinha pintadinha E o galo carijão A galinha usa saia E o galo palitou A galinha ficou doente E o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era o peru A enfermeira era o urupo E a agulha da injeção Era a pena do pavão Música A CIDADE NO BRASIL O sapo pula-pula entrou lá na minha casa Na porta da cozinha foi atrás da criançada O sapo soltou um grito pois estava bem deitada O sapo deu um salto bem em cima da almofada Pula, 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 faz pirula O sapo e lá de casa pula, 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 pula Pula, 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 pula e faz pirula O sapo e lá de casa pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas de sapinho veio um picho muito sem parar Croque, 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 croque O sapo pula, 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 só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto, tocou, tocou na fogueira Mamãe caiu na cama e a titia da janela O sapo pula, 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 uma peruca dela Pula, 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 faz pirula O sapi lá de casa pula, 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 pula Pula, 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 pula e faz pirula O sapi lá de casa pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapinho meio piscou o olho sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Olha só que confusão, meu cachorrinho foi embora Au, 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 a vovó tá gritando Ai, mas eu gosto do sapinho, tá me piscando Como é lindo! O sapo pula, 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 só que ria a brincadeira Quando ele entrou no quarto, tocou, tocou na fogueira Mamãe caiu na cama e a titia da janela O sapo pula, 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 uma peruca dela Pula, 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 faz pirula O sapi lá de casa pula, 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 pula Pula, 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 pula e faz pirula O sapi lá de casa pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapinho tem um bicho com o olho sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão vai me arrumar Croque, 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 croque Mas que sapinho tem um bicho com o olho sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão vai me arrumar Croque, 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 croque Mas quem sabe não tem um pisco-bolho sem parar Croque, 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 croque Dona vaca, dona vaca Muito obrigada pelo que você me dá A professora hoje ensinou Que a senhora trabalha sem parar E nos dá o leite, o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tomei o queijo tão saudável e o gosto é muito suave Dona vaca, a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite, o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tomei o queijo tão saudável e o gosto é muito suave Dona vaca, a senhora sabe trabalhar Dona vaca, dona vaca Quando no campo eu a vejo passear Com seus filhos eu jogo um beijo Dá pra ver que você é uma boa mamãe E nos dá o leite, o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tomei o queijo tão saudável e o gosto é muito suave Dona vaca, a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite, o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tomei o queijo tão saudável e o gosto é muito suave Dona vaca, a senhora sabe trabalhar O queijo tão saudável e o doce de leite O queijo tão saudável e o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão A pequena aranha subia pela pica Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou A pequena aranha de novo começou A pequena aranha de novo começou Obrigado.